Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui. E nós vamos falar sobre um tópico muito importante aí para a sua aprovação. Um tópico que está no seu edital e nós vamos trabalhar de acordo com a sua banca. Nós vamos falar sobre tendências pedagógicas, é isso mesmo. Você está com o professor Josemiro Williams, seu professor de conhecimentos pedagógicos. É muito importante você lembrar que nós temos autores que falam acerca destas tendências. As tendências pedagógicas, como que a educação, ela se comportou, ela se deu em determinado momento histórico, determinado contexto social. Nós temos três autores, Libânio, nós temos Lucchesi e também nós temos o professor Saviani. Logicamente, o autor que mais cai em prova, mais cobrado, será o professor Libânio. O professor Libânio apresenta a sua teoria no livro Democratização da Escola Pública. É muito importante você fazer a leitura desse livro. Nós temos ali dois grupos, o qual ele nos apresenta a pedagogia liberal e a pedagogia progressista. Beleza, pessoal? Olha só. Nós temos aqui a pedagogia liberal. E quando falamos da pedagogia liberal, nós temos que entender que essa pedagogia vem para manter. Manutenção do status quo. Manter tudo como está. Eu quero formar indivíduos para desempenhar papéis individuais de acordo com as suas aptidões individuais. Então é muito importante você lembrar dessa ideia. A pedagogia liberal, e o Libânio fala que o termo liberal não tem sentido avançado, aberto ou democrático. O termo liberal vem como justificação do sistema capitalista, aquele sistema que é dividido em classes. Nós temos ali a burguesia e o proletariado. Então tem uma educação, uma pedagogia que vem para cooperar com esse sistema, o sistema de classe. Beleza? Por outro lado, nós temos aqui a pedagogia progressista. E a pedagogia progressista, ela tem aqui três vertentes, né? A libertadora, a libertária e a crítico social dos conteúdos. Quando falamos aí da pedagogia progressista, podemos lembrar que essa pedagogia vem para transformação. transformação social. Beleza? Enquanto a pedagogia liberal vem para manutenção, a pedagogia progressista parte da análise crítica das realidades sociais. São pedagogias de cunho marxista, pedagogias de esquerda, pedagogias que buscam a emancipação, a transformação, que criticam o sistema capitalista. Ok? Dentro dessa vertente, né? Dentro das pedagogias progressistas, nós temos autores como Paulo Freire, dentro da pedagogia libertadora. Nós temos Miguel Arroio Freinet, dentro da libertária. E também nós temos Libânio, na pedagogia crítico social dos conteúdos. Podemos citar também Saviani e a sua pedagogia histórico crítica. Beleza? Então nós temos aqui a classificação geral. Dentro da liberal, eu tenho a tendência tradicional, a renovada progressivista, a renovada não diretiva e a tecnicista. Todas essas mantêm a sociedade como está. Beleza? Todas essas são tendências liberais. Por outro lado, nós temos as tendências progressistas. E na vertente aqui, nós temos libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos. Todas essas transformam. Vêm para transformar a sociedade. Criticam. Beleza? Agora nós vamos ver características de cada uma delas. Começando pela pedagogia liberal. Pedagogia liberal, nós já sabemos que esse termo liberal, como eu falei para vocês anteriormente, não tem sentido aberto, avançado ou democrático. Esse termo vem como instigação do sistema capitalista, ok? Então, primeiramente, nós temos a tendência tradicional. Olha que bacana. Tendência tradicional. E qual o papel da escola nessa tendência? É preparar intelectual e moral os alunos. Essa tendência não está preocupada com o social. Está preocupada em preparar intelectualmente e moralmente os alunos. A Paulo Freire chama essa tendência de concepção bancária, né? Nas suas teorias ali, ele apresenta a concepção libertadora, o qual ele defende. E ele apresenta a concepção tradicional, concepção bancária, qual o professor deposita conhecimento no aluno. O aluno é visto como uma folha em branco. Ok? Olha só os conteúdos, que interessante. O conhecimento científico acumulado, repassado aos alunos, como verdade absoluta. O que o professor fala é verdade absoluta. É isso mesmo. Soou como se fosse uma música, né? Na tendência tradicional, o que o professor fala é verdade absoluta. É isso mesmo. O aluno é um ser passivo. Ele só recebe o conhecimento por parte do professor, que é a autoridade máxima, que é o sabichão, é o dono de tudo, é o dono do saber, é o dono do conhecimento. E já cai em prova. Aluno visto como uma vasilha, aluno visto como uma tábua rasa, como um balde, como um copo, um recipiente, que vai sendo preenchido ali pelo professor, que é o dono do saber. É a autoridade máxima. É uma aula expositiva, o qual não tem diálogo. É uma tendência antidialógica, ok? Método. Parte da exposição e demonstração verbal da matéria, ou por meio de modelos, né? Então nós temos aqui uma exposição verbal. Não há uma perspectiva dialógica, certo? É o professor falando, o tempo todo não dá voz ao aluno, todo mundo em silêncio, todo mundo quieto, tranquilinho no seu quadrado, tranquilinho no seu lugar. Beleza? Professor, autoridade máxima, né? Autoridade do professor exige uma atitude receptiva, né? É uma palavra-chave aqui muito importante, tá? Nós estamos trabalhando numa perspectiva de palavras-chave. Palavras-chave é o meio mais eficaz que você vai aprender tendências pedagógicas. Através de palavras-chave, através de conceitos, através de autores. Você tem o nome da tendência tradicional, quais são as palavras-satélites, quais são as palavras-chave que nós conseguimos ligar à tendência tradicional, quais são os autores, né? Então nós temos que trabalhar nesse sentido, porque você vai aprender dessa maneira. Tendências pedagógicas é jogo, é um jogo de palavras-chave para você poder acertar questões em prova, ok? A aprendizagem é receptiva e mecânica, sem se considerar as características próprias de cada idade, né? O aluno é visto como ser em miniatura, né, pessoal? Não é considerado as características próprias de cada idade. Manifestações nas escolas que adotam filosofias humanistas, clássicas ou científicas, né? Podemos destacar aqui Hebert como representante, né? Podemos citar aqui os jesuítas também, uma vertente ali religiosa, né? Nós temos uma vertente religiosa da educação tradicional, que começa ali, mais ou menos, em 1530. Nós temos também uma vertente leiga, né, ali da educação tradicional, ok? Então nós temos aí as características principais, as palavras-chave principais, as palavras-chave principais da tendência tradicional. Pessoal, caminhando, nós temos a renovada progressiva, que também pode ser chamada de progressivista. Olha só, progressivista, renovada progressiva, renovada progressivista. E esse PR da palavra progressivista, progressiva, é um ponto muito importante que você vai aprender comigo. Lembre-se do PR. Através do PR você vai lembrar da palavra pragmática, a palavra pragmatismo, a palavra problema, porque são palavras fortes que nós temos aqui como ênfase nessa tendência renovada progressivista. A resolução de problemas, a resolução de desafios cognitivos, são palavras muito importantes, muito fortes, para a nossa tendência pedagógica renovada progressivista. A escola deve adequar as necessidades individuais e ao meio social. Os conteúdos são estabelecidos a partir das experiências. A palavra experiência é uma palavra muito forte, muito importante. Vividas pelos alunos frente a situações problemas, frente a situações problemáticas, né? Pode cair dessa maneira em sua prova. Métodos, por meio de experiências, pesquisas e métodos de solução de problemas. Solução de problemas aqui é muito importante, tá? É uma das palavras-chave mais fortes que mais cai em prova quando falamos aí dessa tendência. A resolução de desafios cognitivos, colocar o aluno para pesquisar, colocar o aluno para praticar, trabalhar com a experiência do aluno. Nessa tendência, o aluno agora é ativo. Lembra que nós falamos na tradicional? O aluno é passivo. E na renovada progressivista, o aluno agora é ativo, tá? O professor é auxiliador no desenvolvimento livre da criança. Aqui nós temos a aprendizagem que é baseada na motivação e na estimulação. Aí nós temos também representantes que são de fato importantes. Decroli, Dewey, Piaget, Laro de Oliveira. Nós temos Anísio Teixeira aqui no Brasil. Representando a escola nova, Anísio Teixeira. Nós temos John Dewey que é uma figura muito importante, tá? Tanto que o Anísio Teixeira estudou com o John Dewey lá nos Estados Unidos. Então são autores, né, que caem em prova. Renovada progressivista, quais são as palavras-chave? Você aprendeu quais são os autores que estão aqui, tá? Isso aqui é muito importante. É o que vai te salvar na hora da sua prova. É o que te vai fazer acertar questões de concursos acerca desse assunto. Olha só. Renovada não diretiva. Aqui nós temos que pensar numa perspectiva psicológica, né? Nós temos aqui um autor humanista, Carl Rogers. Humanista. As relações humanas, as relações aqui sociais, são de fato importantes para Carl Rogers, esse psicólogo humanista que representa uma tendência renovada ou renovadora não diretiva, certo? Então nós temos aqui algumas palavras-chave, alguns conselhos que é importante você lembrar. O papel da escola é formar atitudes. Baseia-se nos conteúdos, né? Baseia-se na busca dos conhecimentos pelos próprios alunos. Logicamente, estamos falando de uma vertente não diretiva. É o aluno que busca os conhecimentos. Método baseado na facilitação da aprendizagem. Isso aqui é muito importante, né? Quando falamos aí dessa concepção humanista, dessa concepção não diretiva, professor é visto como facilitador da aprendizagem. Professor é visto como especialista em relações humanas. Professor, para Carl Rogers, uma boa aula é uma boa terapia, né? Então são lemas que são muito importantes aí para você lembrar. A educação é centralizada no aluno e é quem garantirá um relacionamento de respeito, né? A aprendizagem é modificar as percepções da realidade. Aí nós temos aqui Carl Rogers enquanto representante. Summer Hill, a escola de Alexander Neill, né? Que fica lá na Inglaterra. Beleza, pessoal? Muito importante. Só voltando aqui na renovada progressivista, nós temos lemas que são importantes, tá? Por exemplo, aprender fazendo, certo? Então é importante você lembrar desse lema, que cai também em prova. Aprender, aprender, aprender fazendo. Lembrar que John Dewey era um adepto de uma filosofia chamada pragmatista. A prática, a ação são elementos importantes em sua teoria. Colocar o aluno para agir, nesse sentido aí da prática. Isso é muito importante, tá? Para ele descobrir. O aluno é criativo, o aluno é ativo. O aluno vai resolver situações problemáticas, vai resolver desafios cognitivos. Vai trabalhar com as suas experiências. As suas experiências são consideradas, valorizadas, né? Então aqui são alguns conceitos-chave para você lembrar. Ok? Nós temos a vertente tecnicista, né? Dentro aí das tendências liberais. Aí nós temos tendência liberal tecnicista, onde o papel da escola é de modelar o comportamento através de técnicas específicas. De fato, a palavra modelagem é uma palavra muito forte, certo? A palavra modelagem. Controlar o comportamento do aluno através de técnicas específicas. Você lembra de um psicólogo muito importante. O Skinner, behaviorista, tentou controlar o comportamento humano. Fez experimentos com ratos, experimentos com animais, para poder trabalhar nessa perspectiva, ele enquanto psicólogo comportamentalista ou behaviorista. Conteúdos são informações ordenadas, numa sequência lógica e psicológica. Os métodos são procedimentos e técnicas para transmissão e recepção de informações. Aí nós temos a relação professor-aluno, o qual o professor transmite informações e o aluno vai fixá-las, né? Podemos aqui lembrar também que professor e aluno são apenas cumpridores de tarefas, beleza? Nesse sentido aí também temos que lembrar a aprendizagem baseada no desempenho. Aí nós temos aqui a lei 5.540 de 68 e 5.692 de 71, que reorganizam os primeiros e segundos graus, tá? Então nós temos Skinner como representante. Nessa tendência, né, recapitulando, nós temos que lembrar de algumas palavras-chave, certo? Controlar o comportamento humano através de técnicas específicas. Modelar, já caiu moldar também, moldar o comportamento do aluno, certo? Nós temos também uma tendência que vem para formar mão de obra para o mercado de trabalho. Pode ser que caia também dessa maneira e de fato está correta. A tendência tecnicista, né, surge aqui nos anos 60, 70, ditadura militar, regime militar. Nós temos ali um momento de industrialização no país e precisávamos de mão de obra para o mercado de trabalho. Precisávamos de mão de obra à crítica, sem crítica, mão de obra eficiente com objetividade para o mercado de trabalho. Tudo bem? Então fica esse exemplo aqui para vocês da tendência tecnicista. E agora a gente parte, né, para a pedagogia progressista. Olha que bacana. Vamos falar sobre a pedagogia que eu sei que te representa, né? Eu sei que essa pedagogia progressista, ela representa você e ela vai cair na sua prova. Estamos trabalhando de acordo com o seu edital. A pedagogia progressista, ela parte da análise crítica das realidades sociais, né? Partimos de tendências de cunho marxista, partimos de tendências de cunho transformador, emancipador, tendências libertárias, libertadora, crítico social dos conteúdos, o qual o conteúdo é valorizado e quando saber sistematizado, trabalhado indissociável das realidades sociais, ok? Então olha que bacana. Pedagogia progressista. E quando falamos da pedagogia progressista, lembramos o quê? De transformação, de mudança. Nós lembramos de quem? Do camarada, o nosso companheiro Karl Marx. Nosso querido companheiro Karl Marx. Lembramos também do nosso companheiro Paulo Freire e vários outros companheiros. Tudo bem? Olha que bacana. Tendência progressista libertadora. Quando falamos da tendência progressista libertadora, nós temos ali o papel da escola, visa levar professores e alunos a atingir um nível de consciência da realidade em busca da transformação. Muito importante, né? Você que leu aí e já sabe disso, né? Porque ele fala isso lá no livro Pedagogia do Oprimido, livro de Paulo Freire. Muito importante, né? Você ler as obras de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, Pedagogia do Oprimido, né? Então assim, é muito importante você lembrar dessas obras de Paulo Freire. Nós temos ali a figura do oprimido. A figura do oprimido que Paulo Freire busca fazer com que ele se liberte, para que ele tenha uma educação emancipatória, emancipadora. Olha só. Nós queremos o quê? Levar alunos, não é só alunos, tá? Mas professores a atingir o nível de consciência da realidade em busca da transformação. Os conteúdos são temas geradores. E olha que interessante. Já cai em prova. Temas sociais e políticos, né? Bem bacana. Então, de fato, sem nenhuma dúvida, quando falamos da Pedagogia Libertadora, a palavra-chave temas geradores é uma palavra-chave que cai bastante. Temas sociais e políticos. Temas geradores, né? Temas que fazem parte da problematização de vida desses alunos. É o conteúdo. Na verdade, são temas que partem do dia a dia desses alunos. São temas sociais e políticos, né? O método parte do grupo de discussão, ciclo, né? Muito importante. A relação aqui, ó. Diferentemente da relação na educação tradicional, concepção bancária. A relação é de horizontalidade. É de reciprocidade. Pautada pelo diálogo. Pautada pela dialética. Aprendizagem parte da resolução de situação-problema. Nós temos como representante o Freire, né? Paulo Freire. Bem bacana. Ok? Libertária. O papel da escola é transformação no sentido libertário e autogestionário. Isso aqui cai bastante, né? Autogestão. De fato, é uma palavra-chave muito importante. A palavra-chave é autogestão em grupo. As matérias são colocadas, mas não são exigidas. Isso aqui cai bastante em prova. Os métodos partem da vivência grupal. Na forma da autogestão. Então, isso aqui cai bastante, né? Porque nós sabemos que essa tendência, ela se manifesta através de um sindicato. Através de uma assembleia. Através de um grupo. A coletividade é importante. A ênfase no grupo. Na forma da autogestão. A aprendizagem ocorre de maneira via grupo. Tá? Isso aqui é muito importante você lembrar. A professora é orientadora e os alunos são livres. A aprendizagem ocorre de maneira informal via grupo. Nós temos aqui como representante Freiner, Miguel Arroio. Certo? Vasques também entra aqui. Beleza? Agora, olha que bacana. Tendência progressista crítico-social dos conteúdos. Ou histórico-crítica. Opa! Muito importante aqui você lembrar de uma situação acerca dessas nomenclaturas. Vamos lá. Afins de concurso público. Pensa comigo. Afins de concurso público. Você não está estudando para fazer um mestrado, um doutorado. Realmente não sei. O nosso foco aqui é concurso público. Presta atenção. Afins de concursos públicos. Nós vamos entender. E os examinadores entendem. Que a pedagogia crítico-social dos conteúdos. É a pedagogia. Mesma ideia. Mesma coisa. Isso para fins de concurso. Não estamos discutindo aqui no campo acadêmico. Afins de concurso público. A pedagogia crítico-social dos conteúdos. E a pedagogia histórico-crítica é a mesma coisa. Isso para os examinadores. Tudo bem? E para a gente que vai fazer provas de concurso. Podemos considerar com a mesma ideia. Com a mesma concepção. Papel da escola. Olha que interessante. Difundir conteúdos. Né? É importante você lembrar. A difusão de conteúdos. Indi-sociáveis. Das realidades. Sociais. Beleza? Minha letra não ficou muito bacana aqui. Mas você entendeu. Quando falamos aí da tendência crítico-social dos conteúdos. Os conteúdos de fato são importantes. A principal função da escola é transmitir conteúdos vivos, concretos, portanto, indissociáveis das realidades sociais. Eu vou te trazer uma questão hoje que você vai ficar maravilhada e vai de fato entrar na sua mente, entrar na sua cabeça essa pedagogia. Eu tenho certeza disso que você vai entendê-la. A princípio, eu quero que você perceba que eu falo de conteúdos vivos. A escola deve trabalhar conteúdos de maneira indissociável, conectada à realidade social do meu aluno. Tudo bem? Vamos lá. Os conteúdos são conteúdos culturais, universais, que são incorporados pela humanidade frente à realidade social. O método parte de uma relação direta da experiência do aluno confrontada com o saber sistematizado. Há um confronto! Isso aqui é muito importante. Há um confronto. Olha que bacana. Olha que interessante. Eu tenho o que? O saber sistematizado, o conteúdo científico, o conteúdo que foi reunido pela humanidade ali na escola. Quando o aluno se deparar na escola, ele se confronta. O que é confrontado aqui? O seu saber, o saber popular, a sua experiência, a sua realidade. Há um confronto entre a realidade do aluno e o conteúdo sistematizado. Por isso que ele fala isso aqui. Beleza? Há um encontro, há um confronto. Continuando. Papel do aluno como participador e do professor como mediador. Também, de fato, é muito importante essa ideia aqui. baseada nas estruturas cognitivas já estruturadas nos alunos quando falamos aí da aprendizagem, ok? Manifestações. Nós temos Macarenko, Manacorda, Snyders, Saviani, né? E também Libânio. A gente pode colocar aqui sem nenhum problema. Beleza, pessoal? Muito bacana. Feito essas considerações... Tomar uma água aqui, né? Porque é importante tomar água. Feito essas considerações, agora nós vamos responder as questões. As questões que eu coloquei aí pra gente treinar, baseado, logicamente, na sua banca. Tudo bem? Vamos pra cima? Vamos pra cima. No Brasil, as tendências pedagógicas são um reflexo dos diferentes movimentos das práticas pedagógicas no contexto escolar, nas quais se podem identificar determinados pressupostos filosóficos, epistemológicos, sociológicos, entre outros. No quadro abaixo, estão explicitadas duas tendências pedagógicas com concepções diferentes acerca dos conteúdos escolares. Vamos pra cima. Olha só. A tendência é um. Os conteúdos se apresentam como verdades absolutas. Opa! Isso aqui eu já sei que é tradicional. Não tem como você errar isso aqui. Nós temos as palavras-chave bem aqui, ó, pessoal. Tradicional, conteúdo, verdade absoluta. Então, falou em verdade absoluta, logicamente, nós entendemos como uma tendência tradicional. O que o professor fala é visto, né? O conteúdo é dogmático. O que o professor fala é verdade absoluta e pronto e acabou. Ninguém pode discordar do professor. Ok? Vamos lá. Separados das experiências dos estudantes. De fato, aqui é tradicional mesmo. Dois. Os conteúdos são estabelecidos pela experiência. Opa! Experiência tá aqui, ó. Conteúdos estabelecidos pela experiência. É uma tendência renovada, né? Renovada progressivista. Logicamente, fica a letra A. Liberal. Adicional. Renovada. A gente pode completar aqui. Renovada. Pro. D. Civilista. Beleza? Letra A, de fato, é o nosso gabarito aí da nossa questãozinha de número 1. Tranquilo? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Tudo suave? Está aprendendo? Estou muito feliz, né? Com o seu feedback. Eu sei que você está amando essa aula. E vamos pra cima. Vamos continuar. Eu tenho certeza que a sua posse virá muito em breve. Olha só a dois. As perspectivas históricas e conceituais da pedagogia estão relacionadas às tendências que caracterizam práticas pedagógicas em distintos momentos históricos da sociedade. O texto a seguir apresenta algumas características das tendências pedagógicas. Vamos entender qual é a tendência, tá? Surgiu como uma forma de educar o cidadão por meio da problematização. Olha só. Uma palavrinha muito importante aqui. Problematização e da reflexão das situações vividas. Reconhecendo criticamente. Opa! Tem duas palavrinhas-chave aqui. Duas palavrinhas que são muito importantes você lembrar. A palavra problematização junto com a palavra crítica. Opa! Eu estou falando de uma tendência progressista. Qual é ela? Vamos lá. Problematização e a palavra crítica. O estado do oprimido. Quem é que fala essa palavra? Opressão, oprimido. Logicamente é... Paulo Freire. E Paulo Freire representa qual tendência? Logicamente é a libertadora. Letra C é o nosso gabarito, né pessoal? Progressista libertadora. O estado oprimido em que ele se encontra e assim rejeitando a imposição da cultura do opressor. Logicamente eu vou rejeitar. Estamos em uma vertente libertadora. Eu quero me libertar. Eu quero rejeitar a cultura dominante, a cultura do opressor. Eu quero uma emancipação. Eu quero uma transformação social. Eu me dou conta da minha situação de oprimido e venho transformar a minha realidade. Beleza? Aqui fica claro que é a libertadora. Três. Vamos lá. Na história da educação, identificam-se determinadas tendências pedagógicas, que tipificam elementos da cultura educacional na sociedade. No quadro abaixo estão presentes algumas características das tendências pedagógicas adotadas no Brasil. Vamos lá. Nós temos algumas características e vamos identificar de qual tendência o nosso examinador está falando. Primeiro tópico, o papel fundamental na formação de atitudes. Opa, aqui eu já sei. Formação de atitudes é essa aqui, ó. Vamos lá. Renovada? Não. Diretiva. O papel da escola é na formação de atitudes. Voltando aqui. Os conteúdos são baseados na busca dos conhecimentos pelos próprios estudantes, logicamente. Se eu falo de uma vertente não diretiva, é que a não diretividade, ou seja, a busca dos conhecimentos pelos próprios estudantes, prioriza o método da facilitação da aprendizagem. De fato, o método de Rogers, professor enquanto facilitador, facilitador da aprendizagem, o professor cria um ambiente favorável à aprendizagem, que cria um ambiente psicológico favorável para que o aluno aprenda. Aprender é modificar as percepções da realidade, né? Toda essa ideia psicológica de percepção da realidade, essa perspectiva de uma relação humana, relação social, humanista, né? É presente aqui na não diretiva, tá? A educação é centralizada no estudante e o professor é quem garante o relacionamento de respeito. Ponto. Não tem como errar. Pessoal, letra A aqui o nosso gabarito. Beleza? Bem tranquilinho aqui. Vamos pra cima, vamos continuar? Sim. 4. Estudos revelam que as tendências pedagógicas brasileiras sofreram influência dos distintos momentos políticos e culturais vivenciados pela sociedade. Tiveram visibilidade graças aos movimentos sociais e filosóficos. Nessa direção, pode-se dizer que a tendência, que tendência é essa? Também conhecida como a pedagogia de Paulo Freire. Opa, tendência, não tem como você errar uma questão dessa, tendência libertadora, também conhecida como a pedagogia de Freire. Busca a transformação social, defende a importância da elaboração de uma consciência crítica e centraliza-se na discussão de temas sociais e políticos. Opa, temas sociais e políticos, eu posso aqui chamar também de temas de... Já dois, pode aparecer também assim na sua provinha. Nessa tendência, o professor coordena as atividades e atua juntamente com os estudantes. Fato, assinar a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto. Letra C, pedagogia libertadora, né pessoal? Não tem como você errar uma questãozinha dessa aí, ok? E essa questão, ela é baseada justamente na sua banca, ok? Vamos pra cima, mais uma questãozinha pra gente. Questão de número 5, na tendência, vamos lá, que tendência é essa? A escola tem a tarefa de garantir a apropriação crítica do conhecimento científico universal, tornando-se uma arma de luta importante. A classe trabalhadora deve apropriar-se do saber... Opa, opa, eu tenho uma tendência o qual nós valorizamos os conteúdos, pensa comigo. Eu até vou ficar assim, vou colocar minhas mãos sobre a mesa aqui, que eu tô ministrando em pé. Deixa eu te falar uma coisa. Tem uma tendência... Eu vou fazer isso não, porque vai quebrar a mesa aqui. Tem uma tendência... Deixa eu só torcer aqui rapidinho. Perdão, pessoal. Vamos lá. Tem uma tendência que... Tem uma tendência que valoriza os conteúdos, que valoriza o saber, que valoriza o conhecimento científico, que é importante que a classe trabalhadora se aproprie de maneira crítica desses conhecimentos, desse conteúdo, que foi reunido historicamente, ok? Olha só que bacana. Adota o método dialético, esse que é visto como responsável pelo confronto entre as experiências pessoais e o conteúdo transmitido na escola. O educando participa de suas experiências e o professor com a visão da realidade. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. Logicamente, não tem como você errar uma questãozinha dessa. Crítico social dos conteúdos aí é a nossa resposta. Beleza, pessoal? Crítico social dos conteúdos. Muito bem. Olha só, agora você vai se deparar com a prática, com o exemplo de fato aí, né? Que pode acontecer na sua escola. Leia atentamente a descrição da cena de uma aula de história. Olha que interessante. Aqui você vai aprender de fato na prática, né? Através de um exemplo muito legal acerca da pedagogia crítico social dos conteúdos. Vamos lá. O professor preparou o QR Codes com informações sobre personagens das revoluções inglesas e espalhou pelo pátio da escola. Olha que interessante. Vamos lá. Essa atitude já é uma atitude inovadora. Pensando bem nos dias atuais, você está evoluindo enquanto falamos da tecnologia? Está aprendendo? Está fazendo formações acerca de como utilizar as TICs, as tecnologias? Então, o professor utilizou aqui QR Codes. Ele espalhou o QR Codes pelo pátio da escola. Logicamente, nós sabemos que através do smartphone, através do celular, o aluno pode pegar, apontar a câmera, abre o QR Code e vai ter o conteúdo ali. E isso foi o que ele fez. Olha só. As turmas foram divididas em equipes e os alunos tiveram que encontrar os códigos. De volta à sala de aula, eles descobriram quais eram as informações e cada equipe teve que montar uma apresentação para o personagem histórico, como se fosse uma apresentação de participantes de um reality show. Olha que interessante. Ele está trazendo situações, aspectos, coisas que são do dia a dia dos nossos alunos, que fazem parte da realidade deles, QR Code. De fato, os nossos alunos, podemos afirmar que nossos alunos têm acesso, alguns têm, a maioria têm acesso ali a um celular. Vamos lá. Vários alunos meus têm acesso ao smartphone, nem que seja dos pais. Pega ali e tem acesso, né? Então, é algo atual, é algo da realidade deles, ok? Vamos lá. Os alunos e o professor dialogaram sobre esses personagens e sua relevância para a história das revoluções inglesas e fizeram simulações sobre quem seria o líder, o anjo e quem enfrentaria um paredão. Olha que interessante, né? Então, a gente lembra aqui do BBB, reality show, BBB, paredão, quem é o líder, quem é o anjo, QR Code. Ele trouxe elementos da realidade desses alunos, né? Isso aí é muito interessante. Olha só agora. Vamos lá. De acordo com o Quesi, A tendência pedagógica, na prática escolar, cujas características predominantes corroboram com a estratégia para o ensino do conteúdo, personagens das revoluções inglesas, escolhidas por este professor, é a tendência, logicamente, a tendência crítico-social dos conteúdos. Tendência progressista, crítico-social dos conteúdos. Ou seja, ele trabalhou os conteúdos, que no caso, o conteúdo é personagens da revolução inglesa. Só que ele trabalhou esses conteúdos, o que? De maneira indissociável. Trabalhou de maneira conectada à realidade social dos seus alunos. Então, logicamente, a letra E é uma pedagogia crítico-social dos conteúdos. Tudo bem? Questão 7, vamos lá. O movimento da escola nova nasceu e cresceu a partir de uma conjuntura particular de mudanças que foram se processando a partir do final do século XIX, relacionadas, sobretudo, ao processo de democratização e industrialização da sociedade, mas também pelas formas de opressão resultantes da Primeira Guerra Mundial, que impactaram, de maneira crucial, o pensamento moderno, intensificando o processo de mudança social. Qual foi a corrente filosófica que influenciou, de maneira relevante, o pensamento pedagógico, sugerindo novas metodologias de trabalho e alterações significativas no campo da didática e do currículo. Pessoal, vamos lá. Estamos falando o quê? Da escola nova. Lá naquele momento, o qual nós estávamos falando da escola nova, eu falei da renovada progressivista, eu falei do John Dewey. John Dewey propõe o quê? Uma filosofia pragmática, o pragmatismo, a ideia da ação, a ideia da prática, a ideia do aluno colocar a mão na massa, a ideia do aluno resolver problemas, a ideia do aluno trabalhar com as suas experiências, a experiência é importante, o experimentar, a criatividade, a pesquisa, a descoberta, o estudo meio social, o estudo meio natural. Então, perceba que são elementos de uma tendência renovada progressivista, o qual nós temos John Dewey, enquanto adeptos de uma filosofia pragmática, o pragmatismo aqui é a nossa resposta. Beleza? Letra C, gabarito. Ok? Muito bom. Oito. Olha que bacana. O quadrinho acima faz referência de uma estratégia metodológica que se coloca como alternativa ao ensino tradicional. Qual seja? Vamos ver o quadrinho. O quadrinho fala o seguinte. Não basta saber ler que uva viu a uva, olha que interessante. É preciso compreender qual posição que Eva ocupa no seu contexto social e vai muito além. Ele não quer saber que Eva, somente que Eva viu a uva. Perceba que esse modelo é um modelo de cartilha, um modelo tradicional. Eva viu a uva, um modelo de alfabetização arcaica. Nós temos aqui um modelo de alfabetização proposto por Paulo Freire, através das palavras geradoras, que é o modelo mais emancipador, que traz ali palavras do cotidiano desses alunos. E olha que interessante. Vamos lá. Eu não quero saber somente que não basta saber ler que Eva viu a uva. Isso aqui nós podemos até relacionar a alfabetização e letramento. Quando eu falo de um sujeito que é alfabetizado, ele vai ler isso aqui, de maneira que ele vai decodificar a língua portuguesa. Eva viu a uva. Não há questionamento. Agora, se eu falo de um letramento, de ir além, de trabalhar essa leitura nas práticas sociais, a compreensão do texto, a interpretação, aí nós vamos fazer o quê? Questionar. Olha só. É preciso compreender a posição que Eva ocupa no seu contexto social. Quem trabalha para produzir essa uva e quem lucra com esse trabalho. Olha que interessante. Nós temos aqui uma... São palavras questionadoras. O quadrinho acima faz referência a uma estratégia metodológica que se coloca como alternativa ao ensino tradicional. Logicamente, vai totalmente contrário ao ensino tradicional. É ensino por projetos? Não. Livre de expressão, método silábico? Não. Logicamente, falamos de temas geradores. São temas que nós iremos problematizar. Eu falo o seguinte. Vamos discutir sobre essa questão. Que a Eva viu a uva. Mas espera aí. Quem é a Eva? Qual é o contexto social da Eva? Aonde que ela comprou essa uva? Quem produziu essa uva? Quem está lucrando com essa uva? Então, perceba que há uma perspectiva emancipatória, problematizadora, o qual nós encontramos no método de Paulo Freire, né? Temas geradores. Letra D é o nosso gabarito. Ok? Muito bem. Questão 9. Vamos para cima. Considerando as tendências liberais, aquelas que querem manter a sociedade, manter o status quo, analise as características a seguir. Vamos lá. Sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais. A gente pode completar. Preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais de acordo com as suas aptidões individuais. Isso aqui, de fato, faz parte da pedagogia liberal. 2. Possibilita a compreensão da realidade social, histórico social. Explicita o papel do sujeito como construtor e transformador da sua realidade. Pessoal, olha só. Isso aqui não é liberal. Uma atitude liberal é uma atitude de manutenção do status quo. Manutenção da sociedade como está. Essa atitude aqui, desse tópico 2, é uma atitude progressista. É uma atitude transformadora. É uma atitude crítica. Não se encaixa aqui no modelo liberal. Ok? 3. Pressupõe que o indivíduo precisa adaptar seus valores e normas vigentes na sociedade e classe. Isso mesmo, no capitalismo. Cada um desempenha o seu papel de acordo com a sua aptidão através do desenvolvimento da cultura individual. De fato, a escola é a mera reprodutora dos conhecimentos acadêmicos e totalmente desvinculada da parte política, sem dar importância à contextualização com a sociedade. De fato, também, essa afirmação está correta. Nós temos, enquanto respostas verdadeiras, A1, A3 e A4. De fato, é a letra C o nosso gabarito. Muito bem. E olha só a nossa última questão. Vamos lá. De acordo com o caso grande, avalie as afirmações sobre as tendências pedagógicas. Nós vamos avaliar e vamos julgar. Olha só. 1. A tendência tradicional Parte do princípio de que O papel da escola é preparar intelectual e moralmente os alunos para subirem a sua posição na sociedade. Ok. Onde o percurso cultural é o mesmo que para todos os alunos. De fato, a escola vai oferecer... Perdão. O Estado vai oferecer educação e escola para todo mundo. Beleza? Isso aqui está correto. 2. A tendência progressista crítico-social dos conteúdos identifica a escola como tendo o papel de modelar o comportamento humano. Não. Já começou errada. A tendência progressista crítico-social dos conteúdos não. Aqui é a... Tecnicista. Ela que vai trabalhar nessa perspectiva de modelar o comportamento humano. Nesse sentido, caberia a educação escolar organizar o processo de aquisição de habilidades, atitudes e conhecimentos específicos, Úteis às necessidades para integrar os indivíduos no sistema social global. De fato, é a tecnicista, tá? Então fica errado aqui a 2. 3. A pedagogia progressista defendeu, defende, no caso, uma análise crítica da sociedade e suas realidades sociais. Suscitando as finalidades sociopolíticas da educação, ok. Manifesta-se em três tendências, libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos. Aqui está ok, nenhum problema. 4. Na tendência progressista libertadora, o papel da escola consiste em transformar a sociedade por meio da consciência da realidade. De fato. Nessa tendência, a crítica, sim, por questionar a realidade das relações do homem com a natureza e com os outros homens, lidando uma transformação. Também está correta, nenhum problema aqui, quando falamos da pedagogia libertadora. E a 4, olha só, perdão, a 5. Vamos lá, essa aqui está certa, a 1. A única que está errada até o momento é a 2, ok. É a 2. Vamos lá. Na tendência liberal tecnicista, o papel da escola é a difusão de conteúdos vivos, concretos, indissociáveis das realidades sociais. Logicamente, não é a liberal. Aqui a tendência é crítico-social dos conteúdos. Por meio da aquisição de conteúdos e da socialização, a escola deve preparar o aluno para o mundo adulto, propiciando-lhe participação de forma organizada e ativa na democratização da sociedade. De fato, não é a tecnicista que há crítico-social dos conteúdos. Então, fica a letra D, né? Somente a 1, a 3 e a 4, 1, 3 e 4. São alternativas corretas. Beleza, pessoal? Muito bacana. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa super aula de tendências pedagógicas. Vai te ajudar bastante na sua prova, no seu concurso, né? Nós trabalhamos aqui de acordo aí com o que é cobrado, de acordo com o que é cobrado na sua banca. Tudo bem? Vamos para cima, forte abraço, tamo junto. Qualquer coisa pode chamar no Instagram, que eu resolvo a sua dúvida. Eu te auxilio aí no que você precisar. Beleza, vamos junto, forte abraço e tchau, tchau.